Música Fala Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso E estamos mais uma vez no nosso maravilhoso programa X da atualidade Você já está aí toda quarta-feira esperando a gente E nós estamos aqui ansiosos para dar um grande beijo em você Hoje galera, o nosso beijo, o nosso abraço especial vai para o nosso grande mestre Tiago Feitosa Teve um desconforto aí, passou mal essa noite Não pôde estar aqui gravando para vocês Mas está com uma aula pronta, maravilhosa Que vai estar aí no ar semana que vem Não deixe de acompanhar Tiagão, nunca se esqueça O Projeto X está sempre contigo E a gente está aqui dando o nosso máximo O Projeto X não para E diferente da concorrência, nós temos um tempero especial Que é o nosso amor Gente, nós amamos vocês E estamos aqui hoje, gente, para falar de um tema que foi muito discutido aqui dentro Se nós iríamos gravar ou não E como X da atualidade ou não Mas na verdade a galera não pôde deixar de lado a importância desse tema Estamos aqui para falar hoje sobre a posição política Gente, um grande debate que nós temos aí acerca A mídia sempre associa as palavrinhas E algumas pessoas foram muito perdidas E aí alguns pediram essa ajuda para a gente O que é ser de esquerda, o que é ser de centro, o que é ser de direita A ideia do liberal e do conservador Então nós vamos trazer aqui esse panorama histórico a priori E nós vamos nos aprofundar sobre esse tema Então fica aí no final desse vídeo Vai lá embaixo e comenta E Zé, descobri que eu sou de esquerda Zé, descobri que eu sou de centro Descobri que eu sou de direita E não se preocupe Independente da sua posição política Nós do Projeto X amamos você Gente, essa aula é completamente imparcial A gente está aqui apenas para dar esse panorama Essa representação Então nós vamos usar bastante autores aqui Para você ver como é que ocorre essa visão A gente começa aqui falando da ideia Da origem, né Dessa visão esquerda e de direita Gente, a gente precisa lembrar que A origem ela vem, na verdade Do século XVIII Do finalzinho do século XVIII Onde nós tivemos um marco histórico A gente acaba falando Que uma boa aula de história e suas origem Sempre volta na Revolução Francesa Bem Nós vamos ter um embate muito forte Que é a ideia da nobreza mais o clero Versus a burguesia Bem, sempre que nós tínhamos algum tipo de reunião Ou de encontro, né A nobreza pedia para não ficar próximo da burguesia Uma espécie de rejeição Uma segregação Uma espécie de fobia social E aí a nobreza juntamente com a imagem do clero Eles se posicionavam à direita E a burguesia à esquerda É daí que vem, galera A origem, tá Desse conceitozinho de esquerda versus de direita E por que isso? Porque a nobreza normalmente Ela ia ali para aclamar, né Por mudanças ou melhorias sociais Ou seja, eles representavam aí O discurso da população, do povo E a nobreza e do clero Eles viam aí Uma ideia de se manter Esses privilégios mais individuais Daí vem todo esse panorama Que nós temos até hoje De esquerda versus direita O que nós temos é a visão mais atual, né galera Normalmente a gente fala que aquele carinha Que ele é contra ao governo Ou seja, ele é oposição Você normalmente classifica ele como sendo de esquerda E o que é situação Ou seja, o que apoia o governo Que está no poder Nós normalmente classificamos como direita Então galera, a gente começa aqui com uma análise Do italiano Nomerto Bobbio, né Que vive, né Durante o século XX Ele é na verdade De 1909 até 2004 Se eu não me engano E ele apresenta uma visão Muito interessante pra gente E ao mesmo tempo Muito ligada à ideia Do que nós apresentamos aqui Da Revolução Francesa Ele diz que Os partidos de esquerda Essa posição de esquerda Ela busca promover a justiça social Ou seja, ela estaria muito ligada Às lutas populares Em contrapartida A posição de direita Ela trabalha pela liberdade individual Completamente voltada aí Pra visão elitista Dessa minoria aí Que apresenta vantagens individuais No caso brasileiro A gente precisa apresentar Quando é que essa visão Ou esses nomes Eles se popularizar É muito importante notarmos Que estamos aqui No período da Guerra Fria, né Onde o mundo Ele se apresenta Dividido entre dois polos O capitalista e o socialista E isso embaralha um pouco Essas visões aqui, tá galera A ideia de esquerda Que surge no Brasil Nesse período Ela está muito É Regada Aos defensores do socialismo Só pra situarmos Estamos falando aí Da década de 60 Até a década de 80, tá galera Então esquerdas eram os que defendiam O socialismo Ou seja Que se apresentavam Opositores ao regime militar Ou a ditadura Você escolhe E os de direita E os que eram A favor Do regime militar Ou seja Os que estavam À frente ali Possivelmente militares E uma elite Que apoiou Esse período aí De 21 anos No caso brasileiro Hoje em dia Eu trouxe pra vocês aqui Só uma apresentação Como é que esses nomezinhos aparecem aí Normalmente vinculados À mídia E a gente fica um pouco em dúvida Se de repente É quando eles se referem Às partidos De esquerda Ou que apresentam Visão esquerdista Eles costumam se referir Ao Social Democrata Os progressistas Socialistas Democráticos E ambientalistas Então no caso do Brasil Esses partidos São muito identificados Com a visão Esquerda E de direita Nós temos Os conservadores Os democratas Cristãos Os liberais E os nacionalistas Nacionalistas Aqui eles fazem Lembrar a gente Uma outra nomenclatura Que é bastante articulada Aí na mídia Que é o de extrema esquerda E de extrema direita No caso aqui Da extrema direita A gente pode ter Uma visão da Europa Na atualidade A extrema direita Vem ganhando campo Você pode ouvir isso Gente Nós vamos falar disso Mais a frente Mas a extrema direita Ela é muito associada Ao nazismo E ao fascismo Então toma cuidado Aí na hora da prova E a extrema esquerda Ela é muito associada Simultaneamente A ideias igualitárias E ao autoritarismo Então galera Aqui nós temos A primeira observação A ser feita Surge a partir daí A ideia de centro A gente costuma Ouvir falar Esse governo é centro Essa pessoa tem a postura Mais de centro Aí a gente fica na dúvida De onde que surgiu isso E o que que isso Na verdade Quer dizer A gente Trouxe em primeiro lugar A ideia Do que que o centro Ele tem a frente Ele defende O capitalismo Sem esquecer O lado social Esse termozinho Ele surge Na verdade Na Roma antiga Né galera Desse termozinho aqui Em médium itus A ideia de A virtude Está no meio De uma postura Mais equilibrada E a partir daqui Nós temos Mais uma vez Uma subdivisão A ideia de Centro de esquerda E centro de direita O que que isso Quer dizer então A gente tem a ideia De que Quem se aproxima mais A esse cunho Capitalista Que defende As posturas Mais liberais Ele é um centro De direita E quem está mais Voltado pro cunho Social É um centro De esquerda A partir daí Galera A gente pode tecer Essa linha toda Da posição Política Nossa Então a gente Começa sempre Com a ideia De uma extrema Esquerda Esquerda Centro de esquerda Centro Centro de direita Direita E extrema Direita Ou seja Essa é na verdade A posição Que você pode tomar Frente a realidade Política Do seu país Deu pra entender? Ficou claro isso? Então vamos A gente Parte da visão Agora Econômica Como é que A economia Ela pode ser vista Dentro desses Dois patamares Principais Bem Dentro da lógica De esquerda A economia Está baseada em Na justa E igualitária Ou seja Eu preciso Estabelecer Principalmente Uma maior Distribuição De renda E de oportunidades Para a população Então se eu sou De esquerda Dentro da economia Eu busco Uma posição Uma visão Justa E igualitária Em contrapartida Galera E de direita Eu tenho uma ideia Do liberalismo Eu trouxe para vocês aqui Deu uma dissecada Nisso Isso é muito importante Para a sua provinha A ideia Da livre iniciativa De mercado E propriedade Privada O cunho E a base Da ideia Do capitalismo É muito interessante Nós pensarmos Que ao decorrer Do século XX Essa posição De esquerda Ela foi muito voltada Para alguns Idealizadores Principalmente A figura Do Marx Daí vem a ideia Do marxismo Do socialismo Do comunismo Do progressismo Tudo isso Voltado a visão De esquerda É muito interessante Isso Em contrapartida De direita Ficou mais voltada Ao contra A ideia Do imperialismo Ou seja Dessa ideia De desenvolver Um forte capitalismo Olha que interessante A ideia Do Estado Mínimo Ele vigora Dentro da visão De direita Então O Estado Ele não é Um forte Interventor Mais na Economia E aí A gente vai ter O que? Uma redução De impostos Sobre empresas Nós temos Maior vantagem Para as empresas Ou as transnacionais Você escolhe E a ideia Da fim O fim Da regulamentação Governamental Isso aqui Na verdade Só reforça A visão Do Estado Mínimo Agora É muito interessante Nós pensarmos Que em governos Não democráticos A direita Ela pode Representar Um Estado De alta De alta intervenção Então Então a gente pode Pensar De repente Na visão Do próprio Nazismo Nós apresentamos Aqui Do salazarismo Nós apresentamos Essa visão De extrema E direita Onde O Estado Ele deveria ser Mínimo Mas na verdade Ele é máximo E o próprio Fascismo Representado Na figura Do Mussolini Na Itália Então Olha que interessante É Se O Estado Ele é Democrático Nós temos A visão De enfraquecer O Estado A máquina Do Estado Agora se ele é Não democrático Nós temos a visão De que o Estado Ele é Completamente Autoritário E é ele Que É Exerce Esse poder Do Executivo Máximo Dentro da lógica Autoritarista Então galera Para terminarmos Aqui A gente traz A ideia Do liberalismo Versus O conservadorismo Primeiramente A gente precisa Apresentar Essa ideia A ideia Do liberalismo Aqui ó Ideias e atitudes Abertas Tolerantes Podendo Incluir Podendo Incluir A defesa De liberdades Civis E direitos Humanos A ideia Do liberalismo É que ele Apresenta Uma certa Flexibilização Ou seja Uma discussão Maior Acerca De assuntos Podendo Apresentar Uma forte Mudança Ou não O conservador Ele busca Manter O sistema Político Se opondo Ao progressismo Ou seja Se de repente Aparecer na prova Um texto Ele é conservador Vamos manter Como está Vamos conservar Isso aí Sem apresentar Uma evolução Uma progressão Então a ideia De manter Estático O projeto Em contrapartida O liberalismo Ele se flexibiliza mais E aí ele brinda mais Com a ideia De um progressismo Para terminarmos Aqui galera Eu trouxe a ideia A mesma ideia De esquerda Versus Direita Na lógica Moral Da ideia Da moralidade A esquerda Galera Ela sempre vai Ela busca Ela busca A ideia De avanços Na legislação Em direitos civis E temas Como aborto Casamento gay E legalização Das drogas São os temas Mas aí Viste como Os temas Mais quentes Digamos assim Os temas Mais polêmicos A esquerda Ela vai estar Sempre mais voltada A discutir isso Apresentando Uma ideia De um liberalismo Ou seja De progressão De realmente Mudar O que está sendo Apresentado E ouvindo aí O que pode ser visto Ou em muitos dos casos É associado Às minorias Então fica ligado Nisso aí A ideia Da direita No que tange A ideia Do moralismo Ela vai Em defesa Da família Tradicional Ou seja De manter As coisas Como elas estão Então você nota Que há uma forte Semelhança Dessa esquerda Com o liberalismo E da direita Com o conservadorismo E para terminarmos Aqui galera Eu trouxe uma ideia Que pode aparecer Uma flexibilização Mas que fique Que fique ligado Aí para você Que é uma forte dica Nos Estados Unidos Fala-se sobre a ideia De uma direita cristã Que defende A religião no Estado Ou seja Uma intervenção Da religião no Estado O que permite Galera Uma forte aproximação Aqui Com essa direita Uma vez que você vai ter Uma forte defesa Da família tradicional Ou seja Os valores religiosos Eles são muito próximos A uma direita Na ideia Da moralidade E de um conservadorismo E para terminarmos A aula Eu trouxe aqui A questão Da Europa A Europa que está Na mídia A ideia Dos partidos De centro-direita Que vão apresentar Normalmente Medidas de esquerda Ou muito próximas À esquerda Então fica ligado nisso E o caso Da extrema-direita Como não falar Da família Lepin Que se destaca Dentro da lógica Francesa A gente tem aqui Essa extrema-direita Um discurso Bem conhecido A ideia Do patriotismo Que se opõe Muito À imigração Então Se de repente Aparecer na sua prova Extrema-direita E Europa Você fica ligado aí Que pode virar Algo próximo À xenofobia Então você Associa aí Que vai ficar mais fácil Para você Show de bola galera Espero ter Acrescentado aí Nos seus conhecimentos Espero ter ajudado vocês E nunca se esqueça Só é lembrar Do que é visto Beijo Tchau